Ah, hoje foi o dia de você dar almoço para a Chuchuchu, fazer o exercício dela, né minha filha? É verdade. Fez exercício, voou quatro vezes. Quatro vezes. E ganhou o direito a esse bicho aqui, ó. Bicho mal passado dela aqui, ó. E agora a gente está... A gente está numa sessão de psicologia aqui, a gente está conversando. É, ela está conversando, ela está falando assim, dá licença, deixa eu ir almoçar logo. É verdade. Não é bem uma conversa, ela está nem que me expulsando daqui, eu não estou fingindo e não estou entendendo. Ela já está com o saco cheio de mim. Então vamos embora, deixa eu ir agora. Vamos embora, você pode comer, meu filho. É, eu sei, meu filho, pode comer. Olha, seu rabo está crescendo, meu filho. É, cara. É, cara. Ó, meu, tá? É, o Tchuchuchu está comendo. É, pai, vamos comer. Quai, seu app de vídeos curtos.